Salve, salve, Alisson aí de novo! E aí galera? Tô aqui no centro, mano, correndo da chuvinha Começou a chuviscar Bora galera! Partiu! O tempo já tava meio esquisito, agora começou a chuviscar O negócio é o seguinte Vocês viram aí que no último vídeo O Fernando levou um enquadro, né? E eu mencionei aí que o Alisson queria Colocar o escape de volta, só o cano E o bicho doido colocou mesmo Foi lá, me pediu ajuda e tal E colocou o escape E ele queria colocar o escape porque Teve um jogo aí, né? Atlético Cruzeiro Final de campeonato Não sei que campeonato que é Porque eu não acompanho jogo, não gosto e tal E eu coloquei o escape pra ele lá Ele foi e fez o convite pra mim Vim aqui embaixo, né? Com ele Porque sempre no fim de campeonato Assim, não interessa quem ganha A galera faz um fervo ali no centro Aí ele insistiu comigo lá Quer saber, mano? Bora! Bora ver esse negócio aí E mano, o centro de Nova Serrana Travou! O Cruzeiro foi campeão, né? E tal Mas a maioria da galera ali Não tava nem ligando pra time, mano Deu pra perceber que queria Arafar mesmo E eu também, né, mano? Não tava nem ligando Eu tava lá filmando A zorra toda lá E o centro travou, velho Eu fiz até uma comparação Se liga aí Nova Serrana em dias normais Versus o fervo que foi no dia do jogo Tchau! 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 Então, isso aí que eu coloquei pra vocês foi só um pedacinho. Só pra vocês terem ideia de como é que vai ficar o vídeo de agora pra frente, né? Então, já vou fechando o vídeo por aqui, galera. Foi só pra avisar mesmo o que que pegou aí. Porque eu nem ia filmar no dia, mas começou a bagunça total lá. Eu falei, não, vou ter que pôr isso no canal. E é isso, galera. Deixe seu like, seu comentário. Foi só pra explicar o que que acontece nesse vídeo aí mesmo. Independente de time, né? Não torço pra ninguém, nem gosto de futebol. Mas é nóis. O Fevo nóis gosta, a baguncinha de leve. O chão aqui tá tendo, tá legalizado. Mas vai rock e várias. Vamos lá. Vamos lá. E morreu. Nossa senhora, nunca vi tanta bagunça. Eu nem gosto de futebol, eu só vi por causa da bagunça. Cabuloso, velho. Você é louco? Vamos ver, vamos ver. E... Bateu. Gol! E... Bateu também. A polícia chegou lá. Vamos esperar a Elzio. O trem embaçou. Tempo que socorrer, meu irmão. Cuidado pra não bater nos carros aí, ó. Nó, galera, que bagunça. Eu tô surdo, velho. Só o Alisson mesmo pra trazer eu pra esses negócios. Todas as final assim tem, né? Essa baderna toda aí. Eu nunca tinha visto, não. Hoje eu vim, nossa. O trem é pancadão mesmo. E os policial deixou um tempinho em minha farra, mas na hora que ele chegou, já chegou, ó. Eu já subi e foi correndo, filho. Não sobra um. Foda que eu tenho que ir lá em casa. Como é que vai levar meu irmão agora? Meu irmão desceu de bike. Agora pra subir, nós vamos ter que dar uma carona aí. Ué, muito doido. Ó o molequinha lá, com modo de trilha, ó. Nós vai lá em casa? Por causa dele. Nós vai lá em casa primeiro? Ó, já peço, né? Eu tô de já peço. Eu tô de já peço. Eu tô de já peço, né? Ó o caduzeiro. É isso aí, galera. O jumento do Júnior esqueceu que tava gravando e nem conversou mais. Então deixe seu like aí, seu comentário. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu! E até o próximo vídeo.